Música Em Demêndios Incentivados, a gente já alocou em saneamento, mobilidade e iluminação 11 bilhões de reais de investimento. Então é muito significativo o volume de recursos que a gente trouxe para as políticas públicas sem gastar um real no Orçamento Geral da União. Para a gente atingir os objetivos de uma forma mais rápida, a gente precisa trazer outro tipo de investimento para perto da gente. Uma geração de emprego, geração de renda, um nos enche de expectativa para que a gente possa, dentro do possível, levar isso que eu considero, na minha mesma opinião, como um case de sucesso para o resto do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil. Música 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 Música